Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h19 da manhã, do dia 14 de 11 de 2023, um pouco mais cedo hoje, por causa da teleconferência que a gente tem, várias durante a manhã, então eu tenho que dar uma olhada, especialmente a da Mult, a antiga Multilaser, e o Grid, o Grid com um plano estratégico a ser explicado melhor, e Mult com aquela abertura da mensagem do CEO, que é simplesmente uma peça literária, com certeza aquilo ali vai gerar concorrência para virar um imortal na Academia Brasileira de Letras, já vou inclusive mandar uma carta de próprio punho para o Merval Pereira, que hoje é presidente da Academia Brasileira de Letras, para ver se ele consegue botar aquele cara para dentro, porque aquele primeiro parágrafo, quem não leu, por favor, release de resultados da Mult, o primeiro parágrafo, o fechamento com caixa vista, caixa vista é simplesmente, eu faria uma dramatização aqui do negócio, mas acho que é demais. O vídeo da organização do canal, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem negativo do portfólio com volume fraco, o mercado ainda é muito tenso ali, acontecimentos a gente tem americanos adiando o balanço novamente, a Alos, antiga aliança Sonaide Shopping, acertando venda, de participação nos shoppings, estação e Boulevard Bauru, no valor total de R$ 289,6 milhões, basicamente R$ 290 milhões, o PIB da zona do euro com queda de 0,1% core on core versus o trimestre anterior, um leve arrefecimento aí, que deve ajudar inclusive na continuidade do arrefecimento da inflação lá, 0,1% positivo versus o mesmo período do ano passado. O Magazine Luiza fazendo um ajuste contábil em registros que melhoraram resultados anteriores, a redução ali de aproximadamente 3% do patrimônio líquido, R$ 830 milhões de reais, a parecer dos auditores diz que a gestão agiu de boa fé, aí vai toda a questão ali do parecer dos auditores, não cabe a mim julgar, Minerva com abertura de mercado dos Estados Unidos para carne paraguaia, o que acaba ajudando a operação, ele foi comentado inclusive num short, mas acaba ajudando ali a operação a conseguir fazer um gerenciamento melhor ainda, do grupo como um todo, o que vai direcionar para onde, e acaba sendo mais uma abertura de mercado com uma demanda forte ali por carne de qualidade, então meio positivo. BRF desistindo da venda de divisão de alimentação animal, também short e real comentando, a terceira maior de produtora de comida pet no país, e líder no pet premium natural, não sei o que, então bem relevante para a operação. Vale tem mina de extração mineral interditada, diz que não há risco eminente, mas a gente conhece o histórico da Vale, eu olharia de perto isso aqui. A Subway dos Estados Unidos reassumindo a operação aqui no Brasil após a falência da South Rock, não sei quem está a par aí, mas a South Rock que era dona da franquia Master aqui, acho que era dona da franquia Master, mas era quem tinha direito de exploração da marca Subway e Starbucks aqui no Brasil, pediu recuperação judicial. Resultados, a gente teve do portfólio a XP, a Edux, a Melnick, a Nelgrid, a Ambepar e a Multi, todas já com short e real no canal para justamente poder ver aquela prévia da olhada sobre o resultado. No restante a gente teve SBF, o grupo SBF, é dono da Centauro, Natura, Mali Metal Leve, Ser Educacional Vívio, Tupi, Enjoy, Horizon, CSN, CSN Mineração, BRF, Magazine Luiza, que tem short e real também, eu dei uma corrida para fazer ontem, dado o ajuste contábil ali. Marfrig, HBSA, o Hidrovias do Brasil, Track and Field, Alos, Antiga Lensonai, Mils, Eneva, Oncoclínicas, COSAN, BR, Banrisul, AgroGalaxy, WIS, EVEN, JBS, Positivo, Itaúsa, Espaço Laser, Raizen, Clear Sale, Mater Dei e Localiza, algumas dessas aqui a gente fez no segundo trimestre, então vai ter, assim que liberar aqui tempo, vai ter o short e real no canal para vocês também. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Zemp, Ômega Energia, Serena agora, aliás, mudança de nome direto, ajuda para caramba, Moble, Ododopreve e dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba e veja com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende mesa bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e vambora aí que tem bastante coisa para fazer, valeu galera, beijão!